O que é aprender matemática para o concurso de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, lançamento do nosso Aulão da Premonição para o concurso de agente educador. Repete aí na sua casa. Para cima deles, repete aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, repete aí, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Marcão, fala um pouquinho desse Aulão para a gente. Pessoal, esse é um Aulão, o Aulão da Premonição, nada mais é que um curso de revisão. São 40 questões separadas em 4 blocos de 10 para não ficar muito maçante. E com certeza, essas questões, essa revisão vai deixá-los de cara para o gol. Marcão, como é que você pode afirmar isso? Que esse Aulão, que esse curso de revisão realmente vai ser a ponte para o meu sucesso. Vai transformar a minha vida. Pessoal, se nós não estivéssemos vivenciando diariamente o resultado dos nossos alunos, dos membros da família MPP, eu não estaria aqui falando isso com você. Para mostrar que realmente esse curso de revisão, ele funciona, que essas 40 questões podem fazer toda a diferença na sua prova, coloquei aqui para vocês um depoimento sensacional de um aluno que fez esse curso com a gente. O curso de revisão para o concurso de PAEI, se eu não me engano. Vamos lá, dar uma olhadinha nesse depoimento. O depoimento da Vanessa. Olha que depoimento legal. Até procurei esse relato para mostrar para vocês que realmente o Aulão da Premonição, ele pode salvar a sua vida. Vamos lá. Olá, me chamo Vanessa e comprei, preste atenção, o curso Premonição com 40 questões de matemática e 20 de português. Vim aqui para agradecer pelo empenho que vocês têm em dar dicas e bizus em todas as aulas. E foi com a ajuda de vocês que alcancei no concurso de PAEI uma pontuação de 8 acertos de 10. Parabéns, vocês são nota mil. Vanessa de Oliveira Machado. Olha que depoimento sensacional. Marcão, esse curso realmente funciona? Está aqui. Esse foi o relato da Vanessa, que arrebentou aí no concurso de PAEI para a Prefeitura do Rio de Janeiro, um concurso bem recente que aconteceu esse ano. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Você tendo foco, disciplina e estudando de verdade, cara, é possível. Qual é o nosso lema aqui da família MPP? O impossível ser possível. Mudar, transformar realmente a vida das pessoas. Marcão, onde está o link? Onde está esse curso? Tem link? Não sei o que, pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo. Está legal? E aproveitem, porque é o lançamento do nosso curso. É uma pré-venda. O preço está bem legal, mas eu vou deixar para falar isso no final da aula, para não atrapalhar muito. Mas eu sei que o aluno é desesperado, e ele quer ver, não sei o que. Então, você que está curioso, pode clicar aqui embaixo no link e já dar uma olhadinha. Mas eu vou falar com mais detalhes, vamos dizer assim, no final da nossa aula. Legal? Agora, de verdade, vamos quebrar mais algumas questõezinhas aí, temas certeiros na sua prova de agente educador. Para cima. Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima. Está aí as nossas redes sociais. Essa aí é a do Renato. E aqui são as minhas. Vamos lá. Troco lives e sigo de volta. E agora, pessoal, é de verdade bola rolando. A galera já até sabe, né? Caneta e papel na mão. Quando se faz o que gosta, cara, está de férias todo dia. É muito gostoso isso. É lindo? Caneta e papel na mão. Aqui, caneta e papel na mão e simbora energia lá em cima rumo à sua aprovação. Marcão, qual é o tema dessa primeira questão? Eu gosto de anotar porcentagem. Isso vai cair na tua prova. Legal? Vamos lá. Olha aqui a questão. Sabendo que 40% do preço de um televisor... Ih, essa canetinha aqui é o inimigo, está agindo. Já vou tirá-la de jogada. Vamos lá. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Está sem carga. Sabendo que, melhorou um pouquinho, 40% do preço de um televisor custa quanto? 960 reais. Tranquilão. Respirou? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, o valor do televisor com 10% de desconto é igual... Vamos lá, pessoal. Toda questão de porcentagem, ela pode ser resolvida por regras de 3, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, qual é a primeira situação que ele está passando para a gente? Que 40% do valor do televisor custa quanto? 960. Ó, 40%. Ó, 40%. Custa quanto? 960. Não é isso? Só que ele fala o seguinte. O valor do televisor com 10% de desconto... Pô, se ele te deu 10% de desconto, você não vai pagar os 100%. Correto? Sim ou não? Você não vai pagar os 100%. Então, se ele te deu 10% de desconto... Coloque aí no bate-papo... Qual é o valor do televisor que você vai pagar? Pensa comigo. O valor do televisor é 100%. Tá? Fica tranquilo, ó... Tranquilão na naiva. Vamos lá. Vai colocando aí que eu vou dar uma olhada. O valor do televisor é 100%. Só que você não pagou os 100%. Olha aqui, ó... O cara te deu 10% de desconto. Então, bota aí a mente pra funcionar. Pô, se ele me deu 10% de desconto... Pô, Marcão, eu paguei 90% do valor. Olha a continha básica. Pô, é só você pegar 100% e diminuir de quanto? De 10%. Ele não te deu 10% de desconto? Então, você vai abater isso daí. Então, 100 menos 10 vai dar quanto? 90. Então, você pagou 90% do valor. Aí, você vai montar a regra de 3. 40% tá pra 960. E 90% vai tá pra quanto? Pra X. Aí, é só alegria. Porcentagem é sempre direta. Multiplica cruzado. Né? Cruzou. Multiplicou. Aí, é só a continha. Vamos lá. 40X, que engole o choro, é igual a 90 vezes 960. Tudo lindo, né? Tá multiplicando, vai passar pro outro lado, dividindo. Vai ficar 90 vezes 960, dividido por 40. Não é isso? Vou simplificar aqui, ó. Vou passar o facão no zero. Pô, pô. Organizando a bagunça, vamos lá. Organizando a bagunça, vai ficar X igual a 90 vezes 96, dividido por quanto? Por 4. Dá pra simplificar? Com certeza. Vou simplificar aqui, ó. 96 por 4. Quanto é que dá 96 dividido por 4? Coloca aí no bate-papo, eu quero essa interação. Vamos lá. Falta muito pouco, né? Pra gente chegar no nosso objetivo. Falta... É reta de chegada. Falta pouco. Muito pouco. Coloca aí no bate-papo que eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu quero ver. 96 dividido por 4. Tio Marcos, eu tenho dificuldade. Vai pro cantinho da prova, sem fazer barulho, né? Pra não atrapalhar o coleguinha do lado. Vai pro cantinho. 96 dividido por quanto? Por 4. Matemática básica. Vai dar 2, não é isso? 2 vezes 4, 8. Pra 9. Resta 1. 16. 16 por 4. Vai dar 4. Resto? 0. Lindo. 96 dividido por 4. Vai dar 24. Então, x vai ser igual a 90 vezes 24. Multiplica por 9. E depois coloca um zerinho, não é isso? 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 2, 18. 18 com 3. Vai dar 21, não é isso? Só que aí tem um zerinho, porque é o 90, né? Então, 90 vezes 24. Vai dar 2160. Lindão. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso de agente educador. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tio Marcos, eu fiz diferente. Aí vem um desesperado. Caramba, Marcos. Caramba, eu fiz diferente. Cara, meu Deus. Calma, segura a onda. Eu já sei o que você fez. Não está errado. Só que prova é tempo. Aqui eu fiz só uma continha. Eu fui passo a passo, mas eu fiz só uma conta. O que você fez? Vamos lá. Respirou. Segura a onda aí. O que você fez? Eu já sei. Vamos lá. Ao invés de colocar o 90 aqui, você colocou o 100. Não é isso? Achou o valor. Achou o valor. E depois desse valor, você tirou 10%. Mas olha o trabalho que você teve. Olha o trabalho que você teve. Mas, irmão, é guerra. Prova é guerra. Por isso que eu falo. Tem que ter tranquilidade. Cabeça de gelo. Se você parasse para pensar, você tomaria outra decisão. Que é essa daqui. Que é a mais rápida. Mas, beleza. Se você fez dessa forma, só para te tranquilizar, te dar uma tranquilidade, você está certo. Não está errado o que você fez. Legal? Beleza? Energia lá em cima. Então, pessoal, está aí a primeira questãozinha. Vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Tem até o apagador. Só que eu gostei desse paninho. Gostei do paninho aqui. E vamos lá para a nossa próxima questão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão, a mais uma estreia aqui no nosso canal. E hoje é um dia especial. Hoje é o dia do lançamento do nosso aulão da premonição. É isso? O nosso curso de revisão para o concurso de agente educador. No final, vamos trocar aquela ideia sobre esse curso de revisão que pode salvar a sua vida. Beleza? E outro recadinho. Não deixe de baixar o material. Por favor, pelo amor de Deus. Baixem o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não deixe de baixar o material. Baixando o material da aula, você entra para a nossa lista VIP. Independente do concurso, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos aí no seu e-mail. Todas as segundas e quintas. Então, não deixe de baixar o material da aula. Está aqui na descrição. Simbora para a próxima questãozinha. Está aqui. Uma empresa tem 14 funcionários. Beleza. Dois quais? Oito são homens. E seis são mulheres. Perfeito. Seguindo aí com a vida. Vamos lá. Para resolver um problema, é necessário montar uma comissão. Opa! Palavrinha mágica. Depois a gente vai trocar uma ideia. Com duas mulheres e três homens. De quantas maneiras, de quantas formas diferentes, essa comissão pode ser escolhida? Cara, não troca ideia com a questão. Falou em comissão, falou em combinação. Anota isso aí, por favor. Comissão, equipes, turmas. Cara, grupos de pessoas, onde a ordem não importa, isso é uma combinação. Então, já fica com esse gatilho na tua mente. Falou em comissão, falou em quê? Falou em comissão, falou em quê? Falou em combinação. Tá? Isso é análise combinatória. Isso vai cair na tua prova? Com certeza. Pode cair uma combinação, ou uma permutação, ou um PFC. Aqui é uma questãozinha de combinação. Como é que a gente vai fazer essa combinação, Marcão? Vamos lá. Mete bala aí. Beleza. Olhando aqui a questão. Eu quero formar uma comissão. Olha como é fácil. Só que na minha comissão tem que ter duas mulheres. Aí você vai fazer sempre a perguntinha. Pô, eu quero duas mulheres na minha comissão. Beleza. Só que duas mulheres de quantas? Pô, de seis. Né? Eu quero duas mulheres na minha comissão. Só que duas mulheres de quantas? De seis. Então vai ser combinação de seis para dois. E, esse E representa a multiplicação. E, sempre que apareceu o E. O E representa a multiplicação. O O você soma e o E você multiplica. E, três homens. Bom, qual é a perguntinha que a gente vai fazer? Pô, três homens? Quero três. Quero três. Três de quantos? Pô, três homens de quantos? De oito. Então vai ser combinação de oito para três. Aí entra o método MPP, pessoal. A galera já está ligada aí de vários aões. Que a gente sempre faz o macetezinho. Vamos lá. Combinação de seis para dois. Ó, seis abre dois. Abre dois o quê? Dois números. Né? Ó, combinação de seis para dois. Seis abre dois. Então eu vou abrir dois números. Ó, vou abrir o seis e o cinco. Dois números. Abre o dois. Divide por dois. Dois o quê? Fatorial. Que é dois vezes um. Vou simplificar aqui, ó. Passar o fatão no seis e no dois, ó. Seis dividido por dois vai dar quanto? Três. E três vezes cinco vai dar quanto? Quinze. Qual é a outra combinação? Qual é a outra combinação? Combinação de oito para três. Vamos ver se você aprendeu o macete. Veja, combinação de oito para três. Oito abre quanto? Três, ó. Aí eu vou abrir três números, ó. Começando no oito. Ó, oito abre três. Ó, oito, sete e seis. Né? Ó. Oito, sete e seis. Abri o três, divide por três. Né? É um macetezinho. Abri o três, divide por três. Três o quê? Fatorial. Três vezes dois, vezes um. Vou passar o facão aqui nos caras, ó. Pou, pou. Sobrou ali oito vezes sete. Oito vezes sete vai dar cinquenta e seis. Né isso? Deixa eu ajeitar aqui. Oito vezes sete vai dar cinquenta e seis. Perfeito? Agora é só fazer a continha. Só que aí, pessoal, eu vou usar a técnica do quebra-quebra. Quem é o menor? O quinze ou cinquenta e seis? O quinze. Então, eu vou quebrar o quinze. Quem é o quinze? Quinze é a mesma coisa que dez mais cinco. Né? Aí você vai fragmentar a conta, vamos dizer assim. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que dez vezes cinquenta e seis, mais cinco vezes cinquenta e seis. A conta fica mais agradável. Dez vezes cinquenta e seis vai dar quinhentos e sessenta. Cinco vezes cinquenta e seis é a metade. Porque cinco não é metade de dez. Então, é a metade disso aqui, ó. Quinhentos e sessenta. Qual é a metade? Duzentos e oitenta. Somando esses caras, ó. Quinhentos e sessenta mais duzentos e oitenta vai dar zero. Ó, tranquilão na análise, ó. Vai dar zero. Oito mais seis. Catorze, não é isso? Catorze. Vão um. Cinco mais um, seis. Com dois, oito. Acabou. Então, quinze sessenta mais duzentos e oitenta vai dar oitocentos e quarenta. Então, se você fizer essa multiplicação aqui, com certeza você achou o mesmo resultado. Ah, Marcão, eu prefiro multiplicar. Beleza. Eu apenas estou te dando um outro caminho. Estou te passando ali uma outra visão. Legal? Agora, vamos ao nosso gabarito. Oitocentos e quarenta. Está aqui, ó. Letra C. Mais de oitocentos e menos, né, maior, né, que oitocentos e menor que oitocentos e cinquenta. Até o mais e menos. Legal? Oitocentos e quarenta. Gabarito letra C. De churrasco da aprovação. Simbora para a próxima questãozinha. Se você está gostando, deixe o seu likezinho aí no vídeo. O seu gostei. E, claro, pessoal, estamos aqui numa corrente do bem. A nossa ideia é ajudar a maior parte, o maior número de pessoas aí possíveis. Cara, vamos lá. Vamos passar o conhecimento para frente. Compartilhe esse vídeo. Chame um amigo. Chame a amiguinha. Chame um amiguinho. Ah, tio Marcos, eu não vou chamar ninguém. Não vou chamar ninguém. Eu quero ser aprovado. Cara, mas se for teu, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Para com isso. Vamos ajudar o próximo. Corrente do bem. Vamos juntos, né? Até a sua nomeação. Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha que legal, pessoal. De uma placa retangular metálica com 25 cm de comprimento e 20 cm de largura, foi recortado um quadrado, cujo lado mede 15 cm. Está aqui. Como mostra a figura a seguir. O que ele quer disso aí? Vamos lá. Tranquilão. A área. Olha, questãozinha de geometria plana. De área. A área que sobra na placa original, após o recorte, é... Então, pessoal, ele quer a área que sobra. Após o recorte. Então, é a área pintada. Essa área aqui, ó. Pintada. Então, pessoal, visualmente, quem seria essa área pintada? Seria a área do retângulo menos a área do quadrado. Não é isso? Então, simbora. Área... Área do retângulo. Área do retângulo. Área do retângulo. Base vezes altura. Área do retângulo. Comprimento vezes largura. Vinte e cinco. Vezes vinte. Vai dar quinhentos. Sim ou não? Área do quadrado. Quinze por quinze. Área do quadrado. É lado ao quadrado. Pergunto. Quanto dá quinze ao quadrado? Coloca aí no bate-papo. Ajuda aí o tio Marcão. Quinze ao quadrado. Quanto é que vale, né? Quinze vezes quinze. Quinze ao quadrado é a mesma coisa que quinze vezes quinze. Ah, Marcão. Quinze vezes quinze. Vai dar duzentos e vinte e cinco. Aí, irmão. Olha o inimigo te chamando aqui, ó. Se eu passar aí pra dar visto nos caderninhos, eu tenho certeza que o inimigo agiu na tua prova. Você marcou a letra A. Eu tenho certeza disso. Mas, cara, ele quer a área que sobra. É a área pintada, ó. Ele quer essa área aqui. Então, a área pintada vai ser dada pela diferença. Quinhentos menos duzentos e vinte e cinco. Quinhentos menos duzentos e vinte e cinco vai dar duzentos e setenta e cinco. Qual é o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Letra Bravo. Letra B de Beleza, Marcão. Eu tô entendendo tudo pra cima, pessoal. Você que tá chegando agora, recadinho. Toda hora eu tô te dando esse recado. Não deixe de baixar o material da aula. O material da aula encontra-se aqui na descrição do vídeo. Baixe o material da aula. Show? Vamos lá pra nossa próxima questão. Então, pessoal, com certeza também vai cair na tua prova uma questão de probabilidade. Esse aulão eu tô colocando pra vocês temas certeiros, né? Simbora pra mais uma questãozinha do nosso mega aulão para o concurso de agente educador. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá. Numa urna, há sete bolas enumeradas de um a sete. São retiradas ao acaso duas bolas simultaneamente. A probabilidade da soma dos números dessas bolas ser oito é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a ideia aqui? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tô até regravando essa questão aqui, né? Porque eu cometi um equívoco. Então, eu tirei o vídeo e tô regravando de novo. Tranquilão. Tranquilão. Não prestei atenção, né? Cabeça de gelo. Tem que ter cabeça de gelo. Então, eu regravei a questão pra ficar uma coisa legal pra todo mundo. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a ideia da questão? Primeira coisa é a fórmula. A fórmula não muda. Qual é a formulazinha da probabilidade pelo método MPP? É o que eu quero... É o que eu quero... Sobre o quê? O total. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar da fórmula é o total. Seriam os casos, todos os casos, todos os resultados possíveis pra esse determinado evento. É o meu espaço amostral. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo é encontrar o total. O que seria o total? Total nada mais é que os resultados possíveis desse evento. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o evento? Eu vou tirar duas bolas. Não é isso? Então, eu vou usar aqui o princípio multiplicativo. Eu vou tirar duas bolas simultaneamente. Então, pra retirada da primeira bola... Tá aqui, ó. Eu tenho quantas possibilidades? Sete. Pode ser qualquer uma das sete. Então, beleza. Vou colocar aqui. Vou usar o princípio multiplicativo. Então, pra primeira bola, eu teria o quê? Sete possibilidades. Consequentemente, pra segunda, eu não teria mais sete. Eu teria o quê? Seis. Porque eu já tirei uma bola. Não é isso? Sete pra primeira. Consequentemente, eu teria quantas? Pra segunda. Seis. Princípio multiplicativo neles, ó. Sete vezes seis vai dar quanto? Quarenta e dois. Beleza, Marcão. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Desses quarenta e dois resultados possíveis, o que eu quero? O que interessa pra mim? Pô, Marcão, interessa, né? Pra mim, os resultados em que a soma dá quanto? Sete. Porque se eu tiro duas bolas, eu tenho várias combinações de resultados, né? Eu posso ter um com um, um com dois, três com um, três com dois. Ou seja, eu tenho quarenta e dois resultados aí possíveis, né? Nesse evento. Só que desses quarenta e dois, desses quarenta e dois, o que que interessa pra gente, pessoal? Aqueles que a soma dá quanto? Oito. Aí, vamos lá. Aí eu vou no hang-hang, no chamado hang-hang. Se o primeiro resultado for um, ó. São duas bolas numeradas. Tem que dar oito a soma. O que que eu quero? Que a soma dê oito. Pensa aí comigo. Se o primeiro resultado for um, o segundo tem que ser quanto? Pô, sete. Se o primeiro for um, o segundo tem que ser sete pra dar oito. Beleza? Agora, se o primeiro for dois, Marcão? Pô, o segundo tem que ser seis. Por quê? Tem que dar oito. Se o primeiro for três, o segundo tem que ser quanto? Cinco. E se o primeiro for quatro, Marcão? O segundo tem que ser quanto? Teoricamente, teria que ser quatro. Só que a ideia aqui é simultânea. Né? A ideia é simultânea. Né? Ao mesmo tempo ali. Então, se eu peguei o quatro, não tem como eu pegar o quatro de novo. Né? Não tem como acontecer isso. Então, o quatro, ele tá fora. Agora, pode acontecer o seguinte. Eu posso tirar a primeira, né? O contrário. Né? O contrário disso aqui. A primeira pode ser cinco. E a segunda pode ser quanto? Três. Há essa possibilidade. Né? De eu pegar ali o cinco primeiro e depois pegar o três. Tem essa possibilidade. Né? Eu posso pegar primeiro o seis e depois pegar quem? O dois. Nada impede. São diferentes. Né? Eu posso pegar ali o sete primeiro e depois pegar o um. Porque a soma dá oito. Né? E é uma outra situação. Eu tô pegando o primeiro o sete e depois eu tô pegando o um. Beleza? Então, desses quarenta e dois resultados, o que que eu quero? Eu quero aqueles resultados que a soma dê quanto? Oito. Então, quantos resultados são favoráveis a isso? Aí eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! O que eu quero de quarenta e dois? O que que eu quero desses quarenta e dois? Pô, desses quarenta e dois eu quero seis. Eu quero seis resultados. Porque seis resultados a soma dá quanto? Oito. Aí ficou fácil. Só alegria. Probabilidade. É o que eu quero. Sobre o total. Então, simplificando aqui por seis. Vai dar um sétimo. Deu o mesmo resultado. Só que aí, pessoal, a gente tem que ser humilde, né? Não tava da forma correta. Então, regravamos aqui a questão pra você de uma forma correta e muito objetiva. Espero realmente ter ajudado vocês. Então, vamos lá. Qual é a opção, pessoal? Letra B. De bola. Show? Legal? Então, tá aí a solução correta da questão. Passamos agora pra próxima questãozinha do nosso aulão. Então, vamos lá. Porque eu tenho certeza que você tá aí com dúvida nesse assunto. Deixa eu ver se cortou aqui. Não? Tudo ok? Vamos lá. O desvio padrão do seguinte conjunto de dados é igual a... Então, pessoal, aqui é uma formulazinha, né? Você tem que memorizar. Quem é o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? E quem é a variância, tio Marcos? Lágrimas vão rolar, hein? Segura a onda aí. Não vai abrir o berreiro, não. Variância é igual o somatório dos desvios ao quadrado. Somatório dos desvios ao quadrado. Dividido por N. Em outras palavras, numa linguagem nossa, quem é a variância? A variância é a média dos desvios ao quadrado. Anota isso aí, por favor. IPC. Anota aí, cara. Quem é a variância? Variância é a média dos desvios ao quadrado. O que é o desvio? Desvio nada mais é que uma subtração. Você vai pegar cada termo e vai subtrair da média. Então, vamos lá. Vamos atacar essa formulazinha. Para a gente matar a questão, vamos montar aqui uma tabela. Beleza? Vou montar aqui uma tabela. A primeira coluna é a coluna dos elementos da minha lista de dados, que eu vou chamar de XI. Então, seriam esses caras aqui. Vou colocá-la. Três são os elementos. Três, nove, onze e dezessete. A próxima coluna vai ser a coluna da média. A próxima coluna é a coluna da média. Bom, o que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Tranquilão na nave. Então, vamos lá. Três mais nove. Quanto é que dá três mais nove? Doze. Não é isso? Doze mais onze? Vinte e três. Vinte e três mais dezessete? Quarenta. Então, vai ficar quarenta dividido por quanto? Por quatro. Quarenta dividido por quatro? Dez. Tranquilão. Então, a média, ela vale quanto? Dez. É muito tranquilo, pessoal. É um processo mecânico. Você vai montando as colunas. Qual é a próxima coluna que eu vou montar? É a coluna do desvio. Desvio, nada mais é que uma subtração. Não é isso? Aí, já está tudo organizado aqui. Olha que legal. Você vai diminuir um do outro. Três menos dez. Vai dar menos sete. Ah, Marcão. Entendi. Lindo. Nove menos dez. Vai dar menos um. Eu estou muito tranquilo. Estou muito à vontade nisso aqui. Onze menos dez. Quanto é que dá onze menos dez? Daí vai dar um. Dezessete menos dez. Vai dar sete. Agora, o que a gente vai fazer para finalizar a questão? A gente vai montar a coluna dos desvios ao quadrado, que é o que interessa para a gente. Lembra? Variância é a média dos desvios ao quadrado. Então, agora, eu vou pegar essa coluna aqui e vou elevar ao quadrado. Vamos lá. Menos sete ao quadrado. Quarenta e nove. Menos um ao quadrado. Vai dar um. Um ao quadrado. Vai dar um. E sete ao quadrado. Vai dar quanto? Quarenta e nove. Aí, eu já tenho o que eu quero, pessoal. Por quê? Quem é a variância? Está aqui. É um somatório dos desvios ao quadrado sobre n. Ou seja, é a média dos desvios ao quadrado. Então, para achar essa média, eu preciso somar esses caras aqui. Isso aqui é o somatório. Então, eu vou somar todos os elementos dessa coluna. Quanto é que vai dar? Vamos lá. Quarenta e nove mais um. Cinquenta. Cinquenta mais um. Cinquenta e um. Cinquenta e um mais quarenta e nove. Vai dar quanto? Cem. Acabou. Daí, eu já posso calcular a minha variância. Substituindo aqui. Vai ficar a variância. Vai ser igual a cem. Dividido por n. Dividido por quanto? Por quatro. Não é isso? Cem. Deixa eu colocar aqui para não cortar. Vai ser cem. Dividido por n. N é a quantidade. Quatro. Temos quatro elementos aqui. 100 dividido por 4 vai dar 25. Aí o inimigo está agindo aqui na letra C, só que ele não quer a variância. Ele está querendo o quê? O desvio padrão. E quem é o desvio padrão, Marcão? É a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 25, que vai dar quanto? 5. Cabarito, letra A. D. Aprovado no concurso de agente educador. Então, pessoal, está aí. Finalizamos mais um aulão. Mas não vai embora. Por quê, pessoal? Hoje é o grande dia. Estamos fazendo aqui o lançamento do nosso aulão da premonição. É o nosso curso de revisão. 40 questões que vão deixá-los de cara para o gol. Peço alguns minutinhos aí da sua atenção. Vamos lá. Já vou até colocar aqui para você ver o curso. Está lá no nosso site. T. Esperando. Tá? É a pré-venda do nosso curso. Então, você que está assistindo esse aulão, né? Você que está assistindo esse aulão, vai ter um descontinho. Vou falar bonito. Você receberá condições especiais na venda do curso. Em outras palavras, você terá um descontinho. Mas é por tempo limitado. Eu já vou colocar tudo aqui para você. Bonitinho. Bonitinho para você. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. O aulão da premonição. O que é o aulão da premonição, Macão? Fala para a gente aí de uma forma rápida e simples. O aulão da premonição, pessoal, nada mais é que um curso de revisão. Tá? Onde pegamos um pouquinho de cada assunto do edital. Claro, os principais, né? Que a gente sabe que tem uma tendência de cair na prova, olhando a banca, né? São 40 questões. E dividimos essas 40 questões para ficar suave em 4 blocos de 10. Né? 4 blocos de 10. Aí você vai resolvendo, como se fosse a prova, treinamento real. E depois você olha a solução. Vai acompanhando a solução. A ideia é sempre essa, né? Faz as questões. E depois você acompanha aí, né? A correção. Mas a ideia é que você tente fazer. Mas tá tudo lá explicadinho. Na videoaula. A gente vai falando qual é o assunto. Aí sempre naquela jogada, né? Você com certeza fez algum curso aí. Se você fez um curso, você sempre revisa. Caramba, eu tô errando aqui. Pô, as questões de probabilidade. Eu tô olhando. Eu tô errando aqui as questões de análise combinatória. Então, essas questões que você tá errando, é onde você tem que estudar. Por quê, cara? Com certeza a tua prova tá aqui. Nessas 40 questões. Pô, tem questões de matrizes. Questões, pô, de probabilidade. Trigonometria. São vários assuntos que colocamos aí pra vocês. Tá? E qual é o meu investimento, Marcão? Fala logo pra gente. Né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha, 40 questões, tá? Esse aulão terá 40 questões de matemática. Deixa eu sinalizar aqui pra vocês. Pra ficar aqui bonitinho no vídeo. Agora, eu sei que você tá se perguntando, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Né? Quanto custa? Qual é o valor? Pessoal, vamos lá. O valor desse curso tá até aqui anotado. Pra não falar besteira pra vocês. 79,90. Já seria um preço bem bacana pra salvar a sua vida, né? Né? De repente você tá batendo cabeça aí e tem uma luz aí no túnel, né? Que pode te salvar. Então seria um preçozinho já bem legal. Mas hoje na nossa pré-venda, hoje na nossa pré-venda, você vai pagar 54, seu investimento será de 54 reais e 90 centavos. Lembrando, esse preço só é válido até o dia 5, do 6, até as 23,59. Virou o relógio, vai mudar o preço. Então, pessoal, é por tempo limitado. O valor do curso, 79,90. Mas hoje, na nossa pré-venda, olha o precinho, 54,90. Beleza? E esse valor, Marcão, esse investimento vai ficar até o dia 5, que é amanhã, até as 23,59. O link do curso tá aqui, no material. Ah, Marcão, mas tá na descrição do vídeo? Também tá na descrição do vídeo. Então, colocamos o link sempre no material e também na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, tem esse link também. Tá com dificuldade? Vai aqui, né? E clica. Só você clicar que você já cai na página do curso. Vai ficar de fora dessa? Olha lá o depoimento da Vanessa. Ela fez o nosso aluno da premonição para o concurso de PAEI. E das 10 questões, ela acertou 8. Um ótimo resultado, né? Para quem não tinha mais esperança, errar duas questões, né? Então, isso pode acontecer com você. E, tiver aí alguma dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento. 9733-56174, tá? É o nosso zap, tá? Da nossa central de atendimento. 021, Rio de Janeiro, 9733-56174. Show! Recadinho dado. Vamos agora à nossa mensagem. Tá aqui, ó. Olha que mensagem bacana. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Pura verdade. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Pessoal, tome uma atitude. Falta pouco, né? Falta pouco. Tem poucos dias aí. Acho que duas semanas, né? Uma semana e pouquinho para a prova. Pintou uma luz no fim do túnel, que é esse curso de revisão. Cara, faça esse investimento, porque vai valer muito a pena. Seu primeiro salário, né? Lá, quando você for nomeada, assumiu lá, tomou posse e tal. Cara, o teu primeiro salário vai ser 10 vezes ou até mais, né? Mais de 10 vezes. Mais de 10, 20 vezes, né? O valor desse investimento. Então, cara, dedique-se, né? Tenha disciplina, falta pouco. Cara, e tá nas suas mãos. O seu futuro está nas suas mãos. Por quê? Olha aqui, ó. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Legal? Fique com Deus. Um forte abraço. Qualquer dúvida, tá aqui, ó. A nossa central de atendimento. Tem também as nossas redes sociais. Não fique com vergonha, porque esse curso de revisão vai mudar a história da sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê, ó? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.